Fala galerinha, aqui quem fala é o Marcelo Henrique de novo para mais uma tag hoje a tag hoje eu vou falar sobre sincronizade do universo tá, esse aqui é o papel que eu escrevi vocês não vão entender a minha letra mas eu vou ler, tá porque esse aqui eu achei no site depois, no final do lá na descrição desse vídeo eu vou deixar o site para você ler porque tem 50, eu só copiei 5 porque senão ele demora, o vídeo vai ficar muito longo e talvez não deixe para gravar tá assim a curiosidade do universo a primeira curiosidade, vou ler durante 380 mil anos o universo era composto exclusivamente de plasma e não existiam elementos como conhecemos que se formaram só depois segundo a terra só surgiu quando o universo já tinha mais de 9 milhões de anos terceiro nosso universo possui uma estranha oposição 4% de matéria normal 23% de matéria escura e 73% de energia escura quarta segundo os dados atuais o universo só expandirá para sempre até que se torne uma vastidão totalmente escura e feia a quinta talvez ninguém vai saber deve ser uma curiosidade que ninguém sabe e é nova eu acho a terra pesa aí tem mão de novo aqui só que eu não vou ler o número a terra pesa 5 centilhões e 980 quadrilhões de quilogramas no site no site está assim o número é 5.980.000.000 2.0 cadê onde quer está aqui tem que afastar mais para aparecer tudo aí se você não entender o número que aparece aí eu vou deixar o link embaixo daí vocês abrem para vocês ver melhor tá então galera esse foi mais um vídeo essa foi mais uma tag do vídeo espero que vocês tenham gostado essa aí não deixa de se inscrever no meu canal no vermelhinho não esqueça de deixar o joinha eu desenho assim não clique assim porque assim você não gostou e também deixe seus comentários se você gostou do vídeo até a próxima fui